Vocês pediram e eu trouxe receita super refrescante para o Natal. Salada de lentilha especial de Natal super fácil! Então vamos aprender! Na panela coloque 500 gramas de lentilha, água até cobrir, sal, tampe e deixe cozinhando por 15 minutos. Depois de cozidas, escorra e reserve em um recipiente. Vamos fazer o mesmo processo agora com a vagem, aqui tem 100 gramas. Água até cobrir, uma pitada de sal, feito isso, tampe e deixe cozinhando até ficar al dente. Escorra e coloque junto com a lentilha. Em seguida, uma unidade de cenoura picada, água até cobrir, não esqueça de colocar um pouco de sal. Tampe e cozinhe até ficar al dente. A mesma coisa, escorra e coloque junto. Adicione pimentão a gosto, uma unidade de cebola picada, cheiro verde e misture tudo. Para deixar a salada mais saborosa, coloque chimichurri, mix de pimenta ou pimenta do reino, orégano, molho para salada, pode colocar o molho que quiser, desde que seja para salada, né? Misture tudo muito bem. A salada está quase pronta. Mas antes, deixe aqui a sua cidade ou estado, porque eu adoro saber de onde vocês nos assistem. E também, para que eu possa te agradecer por compartilhar esta receita e te mandar aquele abraço especial. Coloque no refratário, espalhe bem. Aí está nossa salada bem refrescante. Mandar um beijo para os meus seguidores, a Maria Alice de Itaim Paulista, a Maruza de Iaçu Bahia e a Lígia, diretamente do Acre. Um beijão e obrigada pela companhia, meninas. Gostaram? Compartilhe esta receita com todo mundo e sigam as nossas redes sociais. Instagram, arroba oficial Baú das Dicas, YouTube, Baú das Dicas e o Facebook, Baú das Dicas. Um grande beijo e até mais!